Na disputa pelo Lampião, André levou a melhor e garantiu os poderes. Os grupos precisam pensar muito bem nas estratégias. O nosso paquinho tem um pouquinho mais de adrenalina, né gente? É, imagina com a formação da rosa. A indicação promete... A gente tá sempre de olho. A Fazenda, tudo a ver. Este programa tem o patrocínio de... Espírito, feita com alma.